Música Aruba está seguindo o líder da sostenibilidade. O projeto de Ecotec dentro de pouco está um exemplo para a nossa região. A companhia vai invertir mais de 100 milhões de florins na tecnologia moderna da qual está reciclando e reusando o desperdício fazendo que não está mandando nada mais para o dom. Mejor ainda, está convertindo o sujeito em gás que vai back para a web. Na ano de 2005 iniciou o projeto para separar a sociedade por de outro. Na ano de 2010 inaugurou a planta de separação. Um ano depois a companhia busca alternativa para a sociedade que está reestado e aqui iniciou o projeto piloto. Agora se não leu que o projeto está clara para comercializar. Na início de outro semana, Ecotec está produzindo e promete gás depois de um trajeto de esforço. O que vai acontecer agora é que o combustível está em um forno sólido. Mas o combustível é que a gente tem o processo que a gente vai fazer. A gente vai convertir parte sólida em um gás. Então o gás está em um combustível que o web vai usar na soturna onde a gente vai produzir. Está processado o tipo de sujeito por cima. Papel, plastique, cartão, paña, zapato, helm, telefone, turcos, cunotajero, pedra, glas, santo. Em princípio, nós somos passadores de planta. Comporta ouro transformada em gás. Mientras tanto, Eacabat tem acordo na Qweb. A tângela que vamos lá atrás é para o nosso próprio uso. Se por qualquer motivo nós temos para, nós temos o suficiente gás de uns meses para estar para trás. Porque a tângela não está. A tângela não está para almacenar gás. O gás que nós vamos produzir, nós vamos puxar para o web 24 horas para o dia, todo dia que nós produzimos. Nós não vamos almacenar nada. E a fecha exacta, mais ou menos, você não está? Você contou com o web, se não está clara, etc? O web está quase clara. A maneira que o schedule está atualmente, no novembro, não está clara para começar a tomar gás. Está uma inversão milionária, uma inversão que toma o seu tempo para ver o seu fruto. Mas a gente tem o benefício de nós, Isla. Nós estamos fazendo isso aqui para diferentes motivos. Nós estamos fazendo isso aqui para diferentes motivos. Nós queremos dar uma solução. A rua tem um problema muito grande com o suje. Se eu passar na dama de parquita, nós vamos reparar esse outro dia. Mas não é a rua só. Todas as Islas, onde nós, até o país grande, tem o mesmo reto aqui que nós temos. Nós decidimos atacar o reto aqui na grande. E eu pensei que nós vamos fazer isso aqui para reparar quando nós não há. para esparar um depo para lograr obtener o objetivo nos delante. Então, solucionar o problema do suje. Está uma operação prova de funcionar. A tecnologia está prova. Tem diferentes caminos no mundo, na Austrália, na Turquia, na Rúmã, na América, com diferentes tipos de materiais. Nós, aqui na área, o nosso material está suje, mas é maquinaria, é tecnologia, não tem problema com o tipo de material que nós passamos hoje. A intenção está para 24 horas por dia, 365 dias por ano. Atualmente, está iniciando o cliente da Ecotec, mas tem mais capacidade para manejar e ampliar, se o saco está necessário. a Ecotec é que a riega sinaleu para ter um produto que o resto ainda saque diferente metal para reciclar e legando um mínimo de chinesse para o landfill. Está um passo gigantesco do qual trata o projeto de meio ambiente e não somente para a Rúmã, sino para a gente do Caribe. É isso que está com o hobby, o povo, o povo, a nossa isla, para o tipo de desenvolvimento aqui, e nós está clara e capacita para compartilhar informações. E agora, vamos lá.